Grava mais pra cima Me dá pra cá Ó assim mesmo Assim, grava aí Grava mais pra cima, tá ligado e pega muito sinal Pra dar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Está gravando aí, velho? Olha, vai ficar aí. Liga, liga! Tá aqui, não, não é o mesmo. Tá casado, hein, velho? Nato! Nato! Nato, perônimo! Nato, perônimo! Nato, perônimo! Acerta. Você é um pau! Acerta um pouco! Acerta um pouco! Música Música